Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou estar fazendo a colheita aqui desse caixo de banana maçã. É uma banana aí que é muito conhecida, né? A banana maçã. É uma das melhores bananas aí para se degustar. O caixo ele não deu muito grande, como vocês estão vendo, devido ao período frio, né? Eu não sei se vocês sabem, mas as bananas no período frio, elas não se desenvolvem bem. Elas sempre dão aí caixos menores, porque a banana ela gosta muito do clima quente, né? É quente e chuvoso. É da agora para frente, desse mês para frente, as bananeiras aí produzem caixos aí muito maiores e elas ficam mais viçosas também, as bananeiras. É uma planta que gosta aí do clima quente e chuvoso. Devido a esse motivo, não cresce muito os caixos de banana no período frio. Como eu disse, esse caixo de banana é a banana maçã. Dificilmente a gente não encontrar ela aí numa fruticultura, no mercado ou até mesmo é no supermercado. Vários lugares aí você encontra as principais variedades aí, né? Como a banana terra, a banana maçã e a banana prata. É as que mais a gente encontra aí nos supermercados, qualquer lugar aí que você procurar, que vende aí frutas e verduras. Eu vou estar fazendo a colheita desse caixo de banana maçã e vou mostrar para vocês aí depois de colhido. Dá para ter uma base melhor aí no tamanho do caixo, depois que eu colher ele aqui. Vou dar uma pausa e volto novamente aí para vocês verem o tamanho desse caixo de banana maçã. Olha aí pessoal, deu até umas bananas bonitas, deu um caixo até bem grande. Está com muita saúde, dá para ver aí as bananas com toda saúde. E tem um detalhe aí que eu queria passar para vocês, mas acredito que várias pessoas aí sabem. A banana maçã, você tem que consumir ela quando ela estiver bem madurinha mesmo. Acredito que todos sabem desse detalhe, porque se você consumir ela sem que ela esteja 100% madura, ela dá tipo uma nóida, né? Na hora que você descasca ela, ela dá tipo uma nóida aí na boca na hora que você vai degustar. Então é uma banana que tem que ser consumida a hora que ela estiver bem madurinha mesmo. Se você também quiser que o seu caixo de banana madura com mais rapidez, é só você colocar ele dentro de um lugar abafado. Entendeu? Qualquer lugar que seja que você colocar o caixo de banana ele estando abafado, as frutas maduram aí com mais rapidez. Entendeu? Dois detalhes aí importantes da banana. Tanto faz, né? Sobre a maduração, qualquer caixo de banana que você colher, que você colocar em lugar abafado, ele madura com mais rapidez. E a banana maçã tem o detalhe que você tem que consumir ele quando ele estiver bem madurinho mesmo, para evitar aí de... Tipo aquela cica, aquela nóida que deixa na boca. Não é legal você consumir ela sem que ela esteja 100% madura. E é isso aí. Um vídeo breve sobre essa colheita desse caixo de banana maçã. Acredito que todos conhecem. Meu muito obrigado a você que vem acompanhando nossos vídeos. deixe seu like, seu comentário. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Deus abençoe a cada um de vocês. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.